Em casa é fundamental estar atento à limpeza diária das peças de cama. Lençóis, colchas e travesseiro, tudo deve ser inspecionado com frequência. Os cuidados devem ser redobrados a fim de evitar complicações à saúde por conta dos ácaros. No quarto, a limpeza das cortinas também é importante. A gisela é alérgica e pelo menos uma vez na semana ela realiza a troca das peças. Eu procuro colocar travesseiros no sol, troco as roupas de cama uma vez por semana. E o ideal seria até colocar o colchão no sol uma vez por semana. E o resto todo da casa é passar do aspirador e passar do pano no chão. Passa o vaporito nas cortinas de tecido. Na hora de dormir eu tenho esse umidificador de ambiente. Então faz também ajuda muito à noite. Principalmente nesse período que vai começar do calorão, quando as chuvas já se foram, é bom umidificar o ambiente. Para você não ressecar as vidas nasais, o nariz, a garganta, é muito importante. Este especialista alerta sobre os principais problemas respiratórios e alergias, por conta da presença dos ácaros no ambiente doméstico. Nós temos que ter bastante cuidado com relação ao controle ambiental adequado. Exatamente para que a gente possa minimizar a exposição aos aeroalérgenos ou alérgenos do ar. Tá certo? Dentre os principais aeroalérgenos, a gente destaca os ácaros da poeira e o ovo. Logicamente que existem outros, como a epitélio de animais, como gato e cachorro, polens, né? Se a pessoa tiver exposição a plantas com flores ou gramas. Então o que a gente tem que ter em mente? Que nós estamos em constante repitalização, renovando a nossa pele a todo instante. O nosso epitélio, a nossa pele morta, ela é o principal alimento dos ácaros da poeira. Então a gente tem que ter cuidado quando se trata de sofá, de estofado, de colchão e de travesseiro, pois após um ano de uso de quaisquer um desses, um terço do peso dele chega a ser só de ácaros da poeira. Após três anos de uso, quase 100% do peso é de ácaros. E com a chegada do período mais quente do ano, os cuidados precisam ser redobrados. Nós temos que redobrar os cuidados de controle ambiental. Então é trocar, o que é preconizado? Trocar roupas e coxas de cama a cada dois, três dias. Trocar fronha do travesseiro a cada dois, três dias. Evitar varrer a casa, é pano úmido no chão para fazer higiene domiciliar. Pano úmido dos móveis, prateleiras. Então tem que ter bastante cuidado exatamente para evitar colocar esses aeroalérgenos em suspensão. Então muito cuidado nesse período de maior calor e de umidade mais elevada.